A cidade de Gessów é uma das mais verdes, quer em termos de energia, quer em termos de natureza, da Polónia. Isso deve-se ao urbanismo e ao valor do ecossistema, cada vez mais sensível às alterações climáticas. Com um ambientalista local, decidimos fazer um teste de temperatura, ao sol e à sombra das árvores. As árvores são como um ar-condicionado gratuito. Captam água e criam um microclima, que faz com que, por exemplo, quando estão 24 graus debaixo das árvores, pode chegar até 70 graus no banco ao lado. Cobrir a cidade com prestação é o resultado do trabalho conjunto do município de Gessów e dos habitantes, que também entendem a necessidade de árvores nos espaços. para mostrar onde eles gostariam de árvores. Isso é importante, porque quem moradores sabe melhor. Onde precisa de louros, onde precisa de árvores, onde precisa de árvores. É preciso investir em árvores para o seu corpo é mais agradável. Para os moradores desejam confortos e desigualdade. Naquele ano, mais um milha de árvores, mais um milha de árvores, vai ser em Brasso. Maintaining and planting trees is one of the forms of mitigating the effects of global warming and heatwaves that Europe is facing. Olu trees can also fall victim to climate change and resulting events such as wildfires. Magdalena Hodovnik for Euronews from Rzeszów.